Música E o nosso galinheiro tá cheio de pioi de galinha Tio Chiquão tá esburrifando aqui um remédio A gente usa o Caltrine, é muito bom Aí joga um pouco em tudo quanto é lugar E deixa agir por um tempo Que a gente vai fazer uma limpeza hoje nesse galinheiro E eu volto logo Tô indo lá na cidade de levar o Davi Pra tomar a vacina da gripe Davi ama as meninas da vacina Abraça, brinca, elas agradam muito Coloca a luvinha E eu sempre explico ele o porquê da vacina Que ela ajuda a gente a não ficar tanto gripado nesse inverno Tomei a minha também, que eu tenho bronquite Mamãe é uma mulher maravilha E o Davi é super mesmo E agora o Pedro tá tomando também, gente A mulher maravilha ou o super mesmo? Ai, quero ser os dois, pessoal Tem como? É possível, amigo? Você os dois, ó Tem dos dois, né, Camila? Forte e corajosa Depois levamos o Davi numa barbearia Pra cortar o cabelo E fomos pra casa Que tava quase na hora dele ir pra escola Tá aqui ele já arrumadinho com a mochilinha e indo com a vovó A pecuária leiteira Foi vaca pegadeira O sistema original A picochete porteira Reimplenda lama e poeira Pra tratar do animal Porque leitão no chiqueiro Flango e pato no terreiro Nessa vida natural Diversão e simpatia Mostrando seu dia a dia Lá nas redes sociais A humildade é um prêmio O canal só vai crescendo Já passou de noivinha Ensinando muita gente Escolhe quem planta a semente Calude o chicão Vai logo rapa É o capim embeca Esse aqui que a turma usava pra colchão Pra essas coisas Eu também Esse aqui era do forral Ninho da galinha Olha que coisa linda Top né Bem macilinha E além do ninho da galinha Esse aqui no começo da vida O pessoal fazia colchão Desse capim aqui Só que quem tinha um colchão Desse capim aqui Era colchão de luxo Ah é? O meu colchão É um colchão de capim Era de luxo na época Mas qual que era o colchão normal Era de paia Era paia Eu dormia no colchão de paia Minha família dormia no colchão de paia Na época não tinha outro Outro alternativo Primeiro porque o poder aquisitivo Da gente que viveu na roça Meu pai que teve uma família Meu pai teve 24 filhos Imagina uma cama pra cada filho É, vocês imaginam gente O que que é a despesa De uma família dessa A gente não vivia na roça O poder aquisitivo Era desse tamaninho assim Mas praticamente tudo se consumia Na roça Mas se produzia na roça Produzia na roça Ó De seis em seis meses Minha mãe trocava a paia dos colchões Aí nós vinha criançada lá Já tinha Já ia guardando as paias do milho Que usava Aí rasgava aquelas paias Bem limpinhas Colocava no colchão Aí ela colocava esse colchão no sol Mexia esse colchão A gente dormia no colchão de paia Só que a família Era feliz naquela época Igual eu hoje Verdade Não é porque a gente dormia no colchão de paia Que não tinha cuidado Não era feliz A gente era feliz Cara Era a maior alegria nossa Porque aquilo era o que a gente tinha Então a minha mãe Tadinha Ela corrigia Aí você ia deitar Mãe Eu tô indo deitar Quando a gente era pequenininha Ela levava a gente A casaiava Depois a gente crescia E o moleque não tem hora pra dormir Mãe Eu tô indo dormir Aí a gente ia dormir Só que antes dela ir pro aposento dela Antes dela ir dormir Ela corrigia de fim por fim Ela ia lá Vinha se tava descoberto Chegava lá Ajeitava Às vezes a gente era moleque Pulava muito no colchão Pra dar aquela brincadeira Pular no colchão A paia corria pra um lado Acabava que um dos meninos Ficava dormindo numa parte sem pai Aí coitada Ela ia lá Levantava com cuidado Puxava aquela paia de volta Era uma vida muito simples Porém nunca faltou alegria Na nossa casa Fartura Verdadeira riqueza Que a gente tem na vida É isso aí É o amor entre a família É o cuidado É a participação Ele sempre tá participando ali Das coisas que acontecem Né tio E a gente viveu três gerações Eu sou filho Da segunda geração De família do meu pai Porque nós somos 24 De três famílias O meu pai infelizmente Faleceu duas esposas dele Faleceu a primeira Depois casou com a minha mãe Aí tinha os filhos Da primeira família Depois os filhos Que teve com a minha mãe E os filhos Com a terceira esposa Só que com a terceira esposa Aí acabou que ele faleceu E ela ficou Mas então a gente vivia assim Cara Feliz pra valer E não tinha tristeza não Cara Era só alegria Então quando eu acho Alguém que ainda usa Isso aqui Puninho de galinha Isso aqui me representa muito Porque meu avô Tadinho Ele era tropeiro Ele pegava Rapaz De manhã cedo Virava as cangaias Com o suador pra cima Assim com aquele colchãozinho Pegava um taruguinho Que ele achava assim Um pedaço de pau Batia naquele colchoadinho Aí falava Avô Mas pra que o senhor Tá fazendo isso? Ele falava assim Ah eu tô fazendo isso aqui Pra maciar o capim Pra não pisar o burro Olha Porque as vezes o capim Só cava de um lado só Ficava duro Ficava duro Aí ele batia Tinha o cuidado De fazer isso Ele batia Pra não pisar o burro Os próprios passarinhos Gostam desse capim Olha aqui É Fizeram ninho Tem folha de capim Mambeca Com os cabelinhos Do rabo da vaca E umas raizinhas de mata Eles usam a raiz Porque a raiz é macinha A raiz obedece Mais do que o capim Então ele usa a traminha Lá da raiz O pelinho Cheguei Agora já tô vacinada Pronta pra ajudar vocês E o braço Tá doendo Ai Amanhã você tem que ir lá Amanhã eu vou Hoje eu não podia Que hoje eu ia ter que trabalhar Bastante Beleza Vocês já tão fazendo ninho Cara A limpeza aqui Também ficou ótima Ficou Olha só O ninho tá arrumadinho Tudo limpinho Jogamos água E vasculhamos Como é que faz esse ninho Chicão? É fácil Pega um punhado Que assim Pra te frio Pega um punhadinho Assim ó Ó As galinhas Que você ficava no passado Faziam ninho bem? Ou não Essas não mexiam Com mim não Não precisavam Por quê? Essas não botaram Ó Vou mostrar aqui Deixa eu botar Aí você vai pegar aqui ó O capinho Ele tem uma curva Aí você vira essa curva Ao contrário da outra aqui ó O que que acontece Já vai Ó Já sai transformando Oi gente Que beleza? Esse é o segredo Você ter um ovo bom De qualidade Porque a galinha Tem um bom ninho Um galinha limpinho Uma boa água Uma boa alimentação Aí as pessoas falam assim Ah mas minhas galinhas Tá botando pouco Os ovos da galinha Tem uma que bota um ovo Do um tamanho Outra bota do outro Tamanho Tudo é estresse Depois a gente tem que trazer Mais desse capinho Pra jogar no chão aqui Isso aqui vai ser A cama dela Vai ciscar isso aqui Ela caga aqui Fica tudo sujo A gente junta essa cama Vai tudo lá pra horta Como foi feito agora E aí sempre tem cama nova Né tio? É bom ter uma forradinha Até por causa do Conducimento Pra não machucar o pé da galinha Exatamente Fazer ter uma galinha mais dela Cheio de calo no pé Por causa de ficar pisando no cimento Exatamente Então tem uma forragem Que mais cama O que a gente fala Né? Ajuda muito E o puleiro a gente vai consertar agora? Vamos Viemos aqui no bambuzeiro Então vai pegar os bambu agora Pra gente consertar o puleiro Lá que vocês viram Que tá faltando alguns degraus Pra as galinhas dormir Enquanto ele corta Eu vou ficar aqui com a cinderela Você tá bem cinderela? Você tá de boa? A cinderela é a vaca do chão O chodô dele Pode ficar deitada e calma Ela tá com medo do barulho Não é com você não A gente só tira de uns bobinhos Tá? Aí garoto Acho que ela tá com dor de barriga? Não, o cocô de barriga é sempre assim É porque eles comem muito capim É igual que a gente come as covo todo dia Então agora Falando em cocô Eu vi um comentário, Pedro De um caboclo que saiu daqui Foi pros Estados Unidos Mas no primeiro mês Ele odiou os Estados Unidos A parte de comida Ah, é? Cara, é que lá Os caras comem muito sanduíche Sanduíche de tudo E aí você não caga Você fica três dias sem cagar no começo Porque o seu organismo não é acostumado com isso Só isso? Você tá ali é um diabão Cara, eu falei Cara, olha pra você ver E logo a galinhada já veio aqui conferir o que que tá acontecendo no galinhado E aí o que que nós tava mexendo por aqui E eu acho que eles tão gostando das mudanças Tem umas já experimentando como é que tá o coleiro O Charada gosta Todo mundo gosta de uma reforminha, né gente? Até as galinhas Olha, olha Galo aí Galo aí, mano O povo coleiro O que será que passa da cabeça desse bichinho, hein gente? Esse povo vagabundo criou o coraio E arrumou o meu galinheiro A galinhada Demorou Uai, será que isso é confiável? Vou jogar o esterco da galinha ali Que vocês viram ele estirando Fez a limpeza e já tá pondo aqui nos canteiros E o esterco de galinha chega a ser melhor do que o esterco de vaca ou de campo? A cama de galinha, a cama de frango que a gente fala que é o esterco aqui É melhor do que o esterco de gado pra verdura Ô, minha sogra Tá bom pra você fazer aqui doce de banana gostoso que você faz pra nós? Faço, mas não tem nem Opa, eu busco Pode deixar comigo Busco Ô, gente A gente vai ter um doce de banana então aqui hoje, gente Muito bom o meu doce de banana Fica mesmo, fica top Uma seguidora perguntou pra nós E o pé de coqueiro Brotou ou morreu? E nós veio aqui mostrar pra ela, né tio? Ele tá bonito A guia dele tá bem verdinha Só que esses dois galos que tá secos aqui a gente vai tirar Porque a gente calculou que esses galos fossem recuperar Só que como a recuperação dele vai ser difícil E ele tá pesando o pé da planta aqui Então nós vamos tirar os dois Porque aí o pouquinho de... O porquinho de seiba que tá indo pra lá vai ficar só na copada E se Deus quiser ele vai recuperar Ele tá meio feinho, mas tá vivo Isso que importa, né tio? Porque tem muita gente meio feinha aí Mas que tá vivo, tá firme, né tio? Esse é o segredo Não importa se você não tá tão bonito O importante é que você tá vivo e com muita coragem pra viver Aí aparece um pra te animar É o que acontece Muita gente aí tá triste, cabisbaixo Aí aparece alguém na vida dele aí Dá uma animada É igual eu que aconteceu com a ruiva Eu tava meio triste, meio pra baixo Aí apareceu a ruiva da roça na minha vida Nós casamos, hoje nós estamos aí quase Vamos chegar nos 10 anos Se Deus quiser, juntos Graças a Deus Além de chegar nos 10 anos Ainda vai passar muito mais dos 10 Amém Agora deixa eu te falar A gente fica muito feliz Quando uma pessoa que nos assiste Que nos segue Pergunta pra nós de coisas daqui do sítio Cara, a gente ficou tão feliz De receber esse comentário Porque, cara A gente tirou o pé de coqueiro Com a maior das boas-vontades Prontamos aqui Estamos cuidando dele Torcendo pra ele Brotar, né tio? Brotar e tocar a vida Só Que como nós recebemos esse comentário agora No último vídeo que nós fiz Perguntando do coqueiro Isso é sinal que essa pessoa Nos preocupa com nossas coisas Preocupa com nossos vídeos E isso até nos animou Hoje dá mais uma cuidada melhor dele aqui Música 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 Acendendo o fogo aqui, a Valéria começa a fazer o doce de banana dela. E o Fábio tava vindo aqui, a gente enchendo de lenha. O primeiro passo quando você vai acender um fogão a lenha, você não pode entupir de lenha aqui não. Primeiro você tem que colocar fogo, igual esses dois palcos que ele colocou aqui, ó. Tudo bem, mas ele tinha colocado um tanto, você tem que começar a pôr o fogo assim, ó. Você põe o fogo aí você vai colocando um gavetinho, põe um outro. Agora começam as festas juninas aí, pessoal. Pra quem não conseguir acender fogo da fogueira, chama a Maria. Porque aqui em casa deve que ninguém acendeu fogo antes dela chegar aqui. Porque, nossa senhora, não pode ninguém começar a acender um fogo que ela chega aí. Ah, não tá errado, tá errado. Não, o povo aqui em casa nunca usou fogão, né mãe? Não, só cozinhava o lugar. Sempre nós temos um caixa de banana madurando aqui. Olha esse aqui, beleza? Tá do jeito que eu gosto. Eu gosto de banana assim, mais pra verde, sabe? Ó, ela já tá começando a ficar macinha. Assim que é boa. Eu tenho que ter essa banana muito madura. Toda fruta eu não gosto muito madura. Vocês acreditam que esses dias tinha um jacu comendo a banana? Tinha dois caixas de banana junto. Eu gravei pra vocês quando eu tava verde. Olha pra vocês verem como é que tava lindo. E depois, uma durou na frente do outro e o jacu tava comendo. Tocando. Nossa, mas que ela falta demais. Alguém quer uma banana aí? Hum, mas tá cheiroso, gente do céu. Mas a cozinha inteira tá com cheiro do doce da dona Valéria. Doce de banana. Nossa, que delícia. É, minha só que fazia doce. Meu Deus. Mas fazia tacho de doce. E a fazia pra vender, né? Tá vendendo doce de pesco, de goiaba, de leite, de tudo. Nossa, mas é demais. Ela tinha três dias pra fazer um doce. Por quê? Ué, porque tava 15 quilos. Nossa. E ela tinha mercado pra tudo isso? Tinha. O pessoal gostava muito do doce dela. Nossa. Nossa, que legal. E qual que era o doce que ela fazia que era o seu preferido? O meu? É doce de pesco e goiaba. E olha quem chegou da escola. Como foi a aula, Davi? Foi muito incrível. Foi incrível? E você ficou de castigo hoje? Ei, você fez bagunça hoje? Eu. Fiz. Ô, filho. Mano, é pra você. Você não pode ficar fazendo, filho. O que você fez? Muita coisa errada. Ô, meu filho. Então vamos entrar pra dentro pra gente conversar. Mas como se faz? Mamãe já explicou a você. Você é tão bonzinho. Papai, ele fez bagunça hoje de novo. Mas não pode. Você ficou de castigo? Que bom. Tem que ficar de castigo mesmo. O professor tá certinho. Olha o doce, gente. Já tá aqui, ó. Na travessa. Bonitão. Já tá esfriando. E eu já tô comendo, gente. Eu vou aproveitar, pessoal. Tá com brasa ali. E põe essas batatas doces aqui, ó. Pra assar na brasa. Quem aí já comeu batata doce assado na brasa, assim, ó. É só tirar a brasa, você põe as batatas doces e depois volta as brasas por cima da batata. Só que tem que ficar de olho pra batata não queimar. Vocês vão ver que delícia que fica. Pode fazer aí que eu garanto. É o famoso ditado que a sua batata tá assando? É tipo isso. Significa que a pessoa tá de olho, só se querendo. Que doce, tá gostoso? Nossa. Deixa eu um pouquinho pra você ver, gente. Ele não tá com muito açúcar, tá uma delícia. Obrigada. Ela arrasa sempre. Ó o Fletchinho dormindo, gente. Quando estourou tanto na escola, eu vou deixar ele dormir uns 40 minutos. Parece que fez tanta bagunça na escola que... Tá dormindo. Aqui é o negócio. É a fase mais ter rígido, né? Aí aprende as coisas com as crianças. Aí fica ardioso. Aí fala com ele, ele compreende. A gente chega lá e faz tudo outra vez. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Não pode desistir. É, não pode deixar de falar. Não pode cansar. Falar, não melhora, não. Todo dia a gente tem que ensinar o que é certo, o que é errado. Que uma hora, se Deus quiser, pega o tri. Amém, né? Ô, tio Chicão, e pra terminar o vídeo de hoje, deixa pra gente aquela reflexão do dia. Ô, Maria, a reflexão do dia hoje é legal. Lembre sempre que capricho e cuidado nunca é demais. Estamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu edito com todo carinho do mundo pra vocês. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário. Compartilhar o nosso canal pra ajudar ele a crescer. Corre lá no Instagram e segue nós. O meu é Maria, Ruiva da Roça. O Instagram do casal, arroba, Ruiva e Fábio. O Instagram do Davizinho, Davi e Ricardo Castro. Até o próximo vídeo. Com a benção de Deus, um beijo pra vocês.